Fala galera, Russo aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui de filhotinho de Mayasauro. Minha família saiu para procurar comida enquanto eu estou sozinho aqui no ninho. Claro que existem outros ninhos por aqui, é basicamente o Vale Encantado mesmo. Vou dar uma passeada para vocês verem. Tem ninho aqui de Triceratops, já tem dois ovos aliás. Aqui em cima tem mais ninhos, como vocês podem ver aqui. Aqui tem mais um. Caraca, esse que está carregado galera. Esse aqui está cheio. Aqui do outro lado você pode ver mais ninhos também. Aqui está vazio. Aqui tem outro. Parece até aqueles bagulhos de Velociraptor que é cheio de ninho. Ali está meu irmãozinho. Na verdade eu acho que é irmãzinha. Olha o Drew passando. E aí? Beleza irmãzinha? Eu vou furtar comida aqui de algum ninho. Acho que desse aqui. Pronto, peguei. Ladrãozinho! Eu acho que é dos Triceratops. Eles nem viram. Passar correndo aqui. Opa! Tem até um Diabo Ceratops. Tem alguns chegando da patrulha. Perfeito. Deixa eu tomar água. Está tudo bem? Deixa eu ver como é que eu estou aqui na verdade. Já vou crescer. Pelo menos um pouquinho a mais. Vamos lá. Vamos nos preparar. Vou deitar aqui. Vamos lá. Vamos dar growth. E... Daqui a pouco libera. E o outro está gritando ali. Será que tem algum carnívoro aqui em volta? Tem carnívoro aqui. Eu estou vendo daqui. Olha lá. Tem um carnívoro atrás da árvore. Eita, nossa. Eu acho que é um alossauro. Pelo que parece. Aí, ó. Pronto. Perfeito. Eita! Quase saí voando. Ali, ó. Eu vou gritar socorro. Eu vou alertar os outros. Ali, ó. Aqui tem, ó. Bota ele. Eu não sei se é um ceratossauro. Eu acho que é um ceratossauro. Não é um halo. Pelo menos parece. Ali embaixo da árvore. Não se aproxima muito, irmã. Não se aproxima. Ali, ó. É, eu não quero chegar muito... É o ceratossauro mesmo. Ele está em posição do e-bot. Só observando. Eu acho que os grandões viram. Os triceratops vão ficar protegendo a ninhada deles. E vão acabar protegendo a gente, né. É bom. Muito bom. Vou voltar aqui para os ninhos. O ceratossauro está lá ainda observando. Ele só está esperando o momento certo. Quando alguém ficar afastado bastante do ninho, ele vai atacar provavelmente. Estou com muita fome agora. Minha barriga já está roncando. Infelizmente, eu já sou grande demais para comer no ninho. Deixa eu aqui utilizar o meu nariz para localizar a comida. Vamos lá. A nossa irmã ali também está localizando. Será que consigo achar? Vai, nariz. Funciona, né. Vamos. Aí, ó. Funcionou. Tem comida para lá. Caraca, as comidas estão muito afastadas. Opa. Foram para cima ali. Vamos aproveitar a viagem. Vamos junto. Eu sei que eles estão enfrentando o ceratossauro. Ó, chegou aqui a nossa mãe. Aí, ó. Lata o ceratossauro. Isso. Vai para lá, carnívoro. Ele pegou o pequeno ali, ó. Eita. Acho que ele pegou o diabo do ceratops. Nossa, coitadinho. Foi completamente derrotado pelo cerato. Eu falei que ele só estava ali à espreita esperando o momento certo para atacar. Deu vacilo. Deu mole. Vamos sair daqui. Concorrentes que sobe para a gente. Eu estou com muita fome. Olha lá, ó. Nossa. Nossa. Ó, tem um ninho aqui. O que é isso? Tem um ninho para todo lado. Área dos ninhos mesmo. A área dos ninhos está intacta. Aí, ó. Ó a mãe chegando. Aí, ó. Perfeito. Obrigado, mãe. Valeu por me proteger. Aqui tem comida. Olha que bom. Consegui chegar. Aí. Vamos comer. Vamos alimentar. Nossa irmãzinha está aqui também? Eu acho que está por aqui. Deve estar descansando. Aí, ó. Depois a gente dá meia volta e já vai tomar água. Finalmente consegui chegar aqui no laguinho. Perfeito. Pronto. Agora é só tomar água. O Ceratossauro será que está lá ainda comendo? Eu estou vendo o rabo dele daqui, ó. Ele está lá mesmo. Ó, o Triceratops ali gritou. Pode ser que ele tenha localizado alguma coisa. A nossa irmã está bem ali. Tem outro Diabo Ceratops. Um branquinho, bem bonitinho. Aí, ó. E aí, Diabo? Beleza? Tranquilo? Caraca, velho. Olha aí, ó. Beleza. Respondeu. Deixa eu correr aqui. Ah, não. Nossa. Giganotossauro. Subadulto. O Cerato vai ter que sair da carcaça. Aquele Giga provavelmente vai querer pegar pré-ossa. Já saiu até. Eita, o Drill. Até o Drill ficou assustado. Calma aí, Drill. Calma aí. Vamos defender, né? Vamos mostrar o que que manda. Mesmo pequenininho aqui, eu posso ameaçar. Caraca, o Giga só deitou ali, ó. Enquanto isso, o Cerato está meio na dúvida, né? Se fica. Se sai. Porque o Sub acabou ficando sentado. Nossa. Nos encontraram. Acharam o Vale dos Ninhos. Ele vai aproveitar, né? Que o Giga está deitadão e vai comer. Ai, não. O Giga está em posição do e-bote agora. Tem um Triceratops ali na frente. Está meio que encarando ele. Ele quer defender o nosso território, óbvio. Por isso que ele está ali na linha de frente. Ele vai dar uma averiguada para ver se tem outros Gigas ao redor. Enquanto isso, temos mais Triceratops aqui protegendo. Tem o Maia também que está ali correndo. Ó, já ameaçou. Ih, afastou o Ceratossauro. Pegou a carcaça para ele. Ih, rapaz. Vou ameaçar. Ih, acabou. Acabou. Ih, agora sim. Olha o Drew correndo ali, ó. Ameaçando. Olha o Drew corajoso. Aqui tem coragem. Provavelmente agora o Ceratossauro vai querer caçar a gente. Assim como o Giga. O Giga pode entrar no meio da floresta, ficar escondido. Ele pode fingir que não quer nada agora, mas depois é um ataque surpresa. Assim como o Ceratossauro fez e pegou aquele filhote ali. Nossa. Coitada gente, véi. Tem que ficar presenciando esses ataques dos carnívoros. Mas está até boa aqui, eu estou tranquilo. Não quero me aproximar muito, óbvio. Até porque eu sou um filhotinho recém-nascido. Eu tenho, sei lá, uma hora de vida. Basicamente isso. Trinta minutos de vida. Ó, o nosso sininho está aqui, protegido. Ainda tem um ovo. De repente a gente tem uma irmã aí, um irmão. Os Ceratossauro aqui que estão fazendo a festa, né. Tem dois ovos. Tem quatro ovos aqui. Olha só. Opa, caraca, que susto, véi. Mas é esse diabo aqui. Olha só ele fazendo um ninho. Que bonitinho. Do lado é outro ninho aqui, ó. Olha só a casinha. Será que é o ninho dele? Pode ser também, né. Queria entrar nessa toca. Mas não vai rolar. Ó, o Cerato está lá se alimentando. É, pelo menos ele consegue comer aquela carcaça. Ainda bem. Já está chegando a parte da noite agora. Eu até vou ligar a visão noturna aqui para vocês. O Ceratossauro foi embora, assim como o Giganotossauro. Pelo menos eu acredito que eles tenham ido embora. A gente escutou Alossauros agora há pouco. Então você sabe o que espera a gente, pelo menos no próximo dia. A gente vai aproveitar que a noite está chegando. Todo mundo vai descansar, dormir. E aí talvez até aconteça mesmo uma migração depois. Já passou a noite. Agora estamos aqui já quase também na fase adulta. Na verdade vou dar growth agora para a fase adulta e foi. Estamos adultos. Olha que legal. Vou até fazer um ninho aqui no meio. Aproveitar, né. Fazer bem aqui, ó. Aí. Vamos criar um ninho. Bora lá. Aí vamos levantar ele. E pronto. Ninho levantado já, completamente. Mais um ninho, né, para a área dos ninhos que está lotado. Tem mais ninho agora do que antes. Olha o absurdo que tem por aqui. Caraca, eu era bem pequenininho. Agora eu já estou na fase adulta. É uma maia fêmea, né. Olha aqui, ó. Bem pequenininho, beleza? Passou reto ali o menino. Ele meio azulzinho. Olha que diferente. Por enquanto não tem nenhum carnívoro aqui em volta. Então a gente está bem. A noite foi tranquila também. Tudo certo. Nenhuma dificuldade para a gente. Só teve um rex filhote que passou aqui. Mas já tomou uma cabeçada e dormiu para sempre. Está aqui do lado, ó. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Foi a cabeçada do maia, aliás. Está todo mundo bem, ó. Olha que legal. O cara sentou em cima do meu ninho, velho. Ah não, meu ninho está aqui, ó. E ia xingar. E ia ficar brabo. Aí, vamos sentar em cima. Pronto. Agora estou em cima do meu ninho. E pensar que é lá a nossa mãe que deu origem a todos os outros maias que estão aqui. Olha que legal. Uma família grande. Vale encantado mesmo. A área dos ninhos. Deixa eu correr aqui porque eu acho que eles viram alguma coisa. Olha lá o carnívoro lá, ó. Olha lá. É o mesmo ceratossauro, eu acho. Vou ameaçar. Porque tem outros maias por aqui. Eles devem estar precisando de ajuda. O que houve? Você viu algum carnívoro aqui? Diabo ceratops. Além daquele ceratossauro? Olha lá, ó. Outro maia vindo. Beleza. Vou dar uma averiguada para cá. Talvez a gente encontre algum outro maia perdido por aqui. Só escutei alguns gritos. Olha ali, ó. É o alossauro. Está bem ali em cima. Está impulsando o e-bote ainda o menino. Acho que vai conseguir me enfrentar. Vem, ó. Vem. Se quiser vir, vem. Vou afastar ele do ninho. Aí, toma, 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 toma. Aí, ó. Consegui afastá-lo. Perfeito. Saiu correndo. Aí, chegou os outros maias também para afastar ele. Olha lá, estou correndo ele. Boa. Isso. Afasta o meliante. Vai para lá. Caraca. Deu. Caraca. Deram uma cabeçada no cara. Beleza. Então, né. Vamos retornar. Aê. Boa. Conseguiram derrotar ali o alossauro. Não tem mais nenhum carnívoro aqui em volta. Aquele outro ceratossauro foi embora. Com certeza. E agora, nós estamos aqui sem salvos. E está tudo na paz. Novamente. Na área dos ninhos. Bom, então é isso, pessoal. E vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não esqueça de, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri